De fato, eu acho que existe uma decisão da sociedade de condenar a prática do insider irrelevante se a pessoa tem lucro, tem prejuízo. A prática em si é nociva porque ela tira o equilíbrio das informações entre as pessoas. Se eu tivesse sabido que uma determinada companhia ia ter um prejuízo ou que uma outra ia ganhar muito dinheiro, a minha decisão de vender ou de comprar ações teria sido alterada. E é por isso que o insider é uma prática que não se deve admitir sobre qualquer hipótese. O Brasil tem uma legislação muito firme contra o insider, ao contrário até dos Estados Unidos, que vem de interpretação e de uma interpretação ampliada da lei. O Brasil tem a lei, tem os limites da lei. Então, essa prática é coibida no Brasil de uma maneira muito clara e objetiva.